Item de número 4, processo número 48500-04367-2013-11 Estabelecimento de parcela adicional de receita unal permitida RAP referente a operação e manutenção de instalações de transmissão transferidas a furnas em virtude de seccionamento da linha de transmissão 345KV postos de caudas Barra Mogi das Cruzes na subestação Atibaia 2 Relator, diretor Edivaldo Alves Santana Em 16 de outubro de 2008, a interligação Pinheiros e o Poder Concedente celebraram o contrato de concessão, contemplando a instalação de transmissão do que trata o lote K do edital do Leilão de transmissão 4 de 2008 Em 22 de outubro de 2010, furnas e Pinheiros celebraram o contrato de compartilhamento de instalações por meio do qual as concessionárias estabeleceram as condições, procedimentos e responsabilidades interco-operacionais associadas à implantação das instalações do seccionamento a doação dos ativos relacionados ao seccionamento e ao compartilhamento de instalações na subestação Atibaia 2 Em 4 de janeiro de 2013, mediante celebração de termos de transferência, não onerosa, a IEP Pinheiros transferiu a furnas os equipamentos de sistema que compõem as entradas de linha 345KV na subestação Atibaia e os três de linha de transmissão e subsalentes associados ao seccionamento da linha de transmissão 345KV postos de caudas Barra Mogi das Cruzes na subestação Atibaia 2 Mediante correspondência de 17 de junho de 2013, furnas solicitou o estabelecimento de rápida adicional para operação e manutenção das instalações a ela transferida As informações complementares foram encaminhadas a ANEL por meio de correspondência protocolada em 20 de agosto de 2013 Em 12 de setembro, a ANS encaminhou a ANEL o sistema de liberação definitiva da LT Atibaia Mogi das Cruzes e o LT 345KV Atibaia 2, postos de caudas Circuito 1 em que atestou que as instalações estavam aptas a operar de forma integrada ao SINHA desde 10 de setembro de 2013 Mediante nota 238, a SRT apresentou seu reposicionamento técnico e recomendou o estabelecimento do valor das rápidas adicionais É o relatório Procuradoria Aqui trata-se de estabelecimento de rápida adicional A instituição foi feita pela SRT e a Procuradoria examinou a minuta de resolução autorizativa sob aspectos de legalidade e entendeu que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria Eu li todo o relatório para que ficasse compreendido qual é o problema mas que é muito simples Aí tem a tabela 1 que mostra quais são os equipamentos e o valor da rápida adicional na coluna da direita que é só para operação e manutenção Para o primeiro conjunto de equipamentos resulta em uma rápida de quase 192 mil e para o segundo conjunto a rápida de pouco mais de 893 mil reais O processo foi instruído conforme estabelecido em regulamento específico pela SRT que recomendou que a diretoria catasse o pleito da empresa que está previsto em resolução com essas rápidas aí estabelecidas por isso vou direto para o dispositivo Depois, considerando que é conto do processo voto pela emissão de resolução que estabelece o valor das parcelas adicionais de rápida totalizando 191 mil 917 reais e um centavo a preço de junho 13 referentes a operação e manutenção da instalação de transmissão transferida a Furnas em função do seccionamento da linha de transmissão 345 KV Mojir das Coisas Poços de Calda na subestação Atibaia 2 e parcela adicional de rápido para cobertura de custos e atividades descrito na linha E do inciso 1 do parágrafo 3º do artigo 17 da resolução 67 de 2004 totalizando 853 mil 117 reais e 87 centavos a preço de junho de 2013 será aplicado apenas no próximo tarifário de transmissão entre 1º de julho de 2014 e 30 de junho de 2015 É o voto Em discussão Em votação Voto com o relator Também voto com o relator proclama que a diretora decidiu pela emissão de resolução que estabelece o valor das parcelas adicionais da RAP Totalizando aí 191 mil 917 reais a preço de junho de 2013 referente à operação e manutenção das instalações de transmissão transferidas a Furnas em função do seccionamento da linha de transmissão 345 KV Mojir das Cruzes Poços de Caldas na subestação Atibaia 2 e demais condições do voto do relator Obrigado